Galera, comenta o seu nível do Fortnite que é abaixo nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal e muito obrigado a todo mundo que está apoiando o Gabriel GF na loja de itens do Fortnite, vocês são zica. Salve, salve galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os locais das moedas douradas, mas antes pessoal, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação pra não perder nenhum vídeo na minha live aqui no nosso canal, deixa o seu like e põe seu like que ajuda bastante a ter a nossa recomendação, então bora pro vídeo. Stuff Controles, o seu controle personalizado, usa o cupom de desconto GABRIELGF e garanta já o seu. Rocks Energy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto GABRIELGF e garanta já o seu. Galera, o primeiro local dessa moeda dourada vai ficar mais ou menos aqui ó, na coordenada E6 aqui do mapa, só vocês marcarem mais ou menos aqui, beleza, que vocês já vão estar encontrando a moeda dourada que vai estar aqui em cima, tá vendo? Ela fica aqui praticamente em cima aqui desse sentinela, aqui ó, marca um pouco aqui mais essa perda da sentinela, que vocês vão chegar aqui e vão pegá-la tranquilamente, beleza? Aí ó, muito simples e muito fácil, peguei aí a moeda dourada e agora bora pro segundo local, nível 36, eu tô dizendo, eu tô top mundial galera, eu tô no nível mais alto do mundo, tá ligado? Então comentem o seu nível aqui abaixo pra mim tá sabendo, não esqueça. E galera, o segundo local dessa moeda dourada fica aqui no domínio do destino, aqui na coordenada D2 ou D3, na verdade D3 aqui do mapa, aqui é onde que tinha aqui esse campo de futebol, você vem aqui e desce aqui na parte de baixo aqui do campo de futebol e ela vai estar dentro desse cofre galera, bem aqui na frente, você vai ter que abrir esse cofre e pegar a moeda dourada que vai estar lá dentro, e pra você abrir esse cofre, você precisa matar o domínio do destino, que é aquele bicho, esse bicho que tá aparecendo aí na tela, você mata ele, ele vai estar por essas redundezas aqui, ou ele pode aparecer aqui ou naquela casa ali, beleza? Você mata ele e depois de você matar ele, você vai conseguir o cartão dele, e com esse cartão você abre o cofre e pega a moeda que vai estar bem ali dentro, bem ali no meio do cofre, beleza? Muito simples e muito fácil, é assim que você... Na verdade não muito simples e muito fácil não, né? É que virou rotina, né? Porque a maioria dos desafios são fáceis aqui do Fortnite, mas esse desafio é um pouquinho mais, né? Demanda um pouco mais de tempo, é um pouquinho mais complicadinho, você vai ter que matar o domínio do destino, pegar a paradinha pra abrir o cofre, e completar o desafio tranquilamente. Gente, o que eu peço pra vocês é que vocês se inscrevam aqui no canal, ativam o sino de não te fazer isso pra não perder nenhum vídeo, nem meu live aqui no nosso canal, deixa aquele seu like, o like ajuda bastante na nossa recomendação, e caso você não apoie nenhum outro criador, apoie GabrielGF na loja, vá na loja de The Fortnite, ou na loja de The Doct League, ou na loja de The Epic Games, use o código GabrielGF, que ajuda muito, muito mesmo, e passa lá no meu Instagram ou no meu Twitter e segue eu, meu nome é lá, é GabrielGF, meu nome é do Instagram e do Twitter. Esse foi o vídeo, fique com Deus, e até o próximo vídeo, falou!